Quando falamos do risco de incêndios em residências, um dos locais que merece a nossa atenção é a cozinha, por conter ali diversos materiais inflamáveis, armários, materiais, utensílios inflamáveis, além do próprio gás de cozinha e dos equipamentos elétricos que podem vir a iniciar o incêndio. E para tal, a gente tem alguns pontos de observação, pontos de cuidado, um deles é a instalação do botijão de gás na parte externa da residência, em local ventilado, para que no eventual vazamento de gás, este gás não se acumule no interior da residência, podendo ocasionar um acidente. Outro cuidado que devemos ter é verificar periodicamente o nosso kit mangueira e válvula reguladora de pressão que fica conectado ao botijão de gás. Tanto a mangueira quanto o regulador, eles têm uma validade de 5 anos. Como eles ficam no ambiente externo, sujeitos a frio, calor, é sempre interessante manter uma inspeção visual neles e fazer a troca dentro do prazo de validade desses dois elementos. A situação, os princípios de incêndio na cozinha têm muito a ver com o preparo de alimentos, onde é comum o incidente com fritadeiras, panelas com óleo. Então, nas situações em que você se deparar com uma fritadeira com óleo, uma panela com óleo em chamas, sua primeira ação, sendo possível fazer isso com segurança, é fechar, é desligar a chama, desligar o botão que libera o gás para a sua boca, onde você está preparando o alimento e deixar aquela panela, aquele recipiente esfriar. Uma segunda ação que pode ser utilizada é pegar um pano, umedecer este pano, torcer o mesmo e colocar o mesmo lentamente sobre a panela, onde o óleo está em chamas, de modo a abafar esse fogo. Pode deixar este pano no local até resfriar aquela panela, porque se você retirar ele imediatamente de cima, o fogo pode retornar e a principal recomendação é nunca jogar água em recipientes com óleo que estejam em chamas, pois uma vez que você joga água dentro desses recipientes, esta água vai aumentar a intensidade e a proporção dessas chamas devido à vaporização dessa água no interior desse óleo quente.